Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Com a experiência de um mandato de intensa participação em questões nacionais, o deputado Evair Vieira de Melo, do Progressista do Espírito Santo, assume uma segunda legislatura com quase 50 mil votos. Ele já começa o mandato como titular da Comissão Externa do Desastre de Brumadinho. Vamos conhecer mais detalhes sobre os planos de trabalho do parlamentar nesta edição do Palavra Aberta. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Evair. Agradeço a oportunidade. Bom, deputado, o senhor com essa experiência que veio desse mandato muito atuante, eu queria que o senhor falasse da sua expectativa, principalmente nessa legislatura, que vai ter 50% de renovação no Congresso. Olha, primeiro, muito feliz com essa renovação, porque foi com essa mesma temática que eu cheguei ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, há quatro anos atrás. Eu também venho do Estado do Espírito Santo, um pequeno Estado brasileiro, com essa mesma proposição de fazer a diferença e da mudança aqui na Câmara dos Deputados. Naquele momento, a mudança não foi tão grande no número de parlamentares, mas esse movimento foi crescendo no Brasil. O movimento político aflorou o debate da necessidade da participação da sociedade e a Câmara e o Senado agora dão uma renovação importante e grande. E, com certeza, talvez agora vai ser possível fazermos as mudanças necessárias internamente na Câmara dos Deputados, alinhado ao governo federal, também possamos fazer as mudanças estruturais na política nacional e, naturalmente, também poder produzir um pouco mais de conteúdo para o mandato e para o Estado do Espírito Santo. Primeiro, deputado, essa legislatura começa com uma série de desafios, de questões que têm que ser votadas. O que o senhor acha que tem que ser prioridade? Se o senhor acha que a Previdência é prioridade ou tem mais algum outro tema que mereceria também estar sendo discutido e votado? Aquele velho ditado, caminhos percorridos, lições aprendidas. O esforço nosso vai ter que ser concentrado, porque a minha visão, nesse momento, tudo é prioridade. Por que eu digo isso? Não são todos os temas, mas nós temos o primeiro passo importante. Eu espero que o presidente Rodrigo Maia possa liderar esse debate. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional precisa de medidas estruturantes internas de mudanças urgentes. Precisamos remodelar o nosso regimento interno, porque o regimento é a nossa organização para a produção legislativa. Ele é ultrapassado, ele é demorado, ele não consegue, à base do regimento, fazer as entregas no tempo real que a sociedade precisa e merece. O parlamento precisa de mais transparência, mais agilidade. Eu tenho trabalhado uma tese desde que cheguei aqui, há quatro anos atrás, agora com o mandato renovado. O talento, a habilidade e o conhecimento dos parlamentares precisam de ser potencializados aqui na Casa. Então, vão ter que rever a questão de organização das nossas comissões, dos debates. Tem muito parlamentar que tem muito conteúdo, tem muito conhecimento e pode realmente dar contribuição efetiva naquele tema. Portanto, essa necessidade dessa reformulação na gestão e na transparência do parlamento é urgente e necessário. A partir daí, o parlamento também tem que ter a responsabilidade, naturalmente, de alinhado com a presença da República, com o Executivo, daquele compromisso que veio das ruas, das nossas comunidades rurais, que foi pactuado com a sociedade. Nós temos medidas estruturantes, que já é um convencimento que tem que ser feito. Vamos tratar, por exemplo, das mudanças da reforma da Previdência. Precisamos de aprofundar esse tema, mas não podemos esperar demais. É um tema que está muito debatido e temos que ter coragem técnica e política de fazer as mudanças necessárias para criar um ambiente de segurança para as pessoas que vão ter a Previdência no futuro e que também já são beneficiadas do sistema de Previdência. Mas temos reformas também importantes, como a reforma tributária. Ela é necessária. A competitividade nossa brasileira, que vai desde o pequeno produtor rural, desde o pequeno microempresa, para que ele possa ter um ambiente, do ponto de vista tributário, para que ele possa ter, naturalmente, competitividade, ter produtividade e oportunidade de ampliar cada vez mais os seus negócios. Alinhado a isso, a Previdência, que vai trazer tanto a sensibilidade da Previdência quanto para o mercado econômico importante, o tributário também é necessário, mas também precisamos de medidas para desburocratizar o país. Desburocratizar não significa não cumprir a legislação, não cumprir a técnica, não. É criar um caminho conhecido, um caminho dominado por todos, mas mais ágil, mais rápido. Nós não podemos esperar tanto tempo ou ter tantas incertezas ao fazermos investimentos nesse país. E isso, alinhado todo, vai criar um ambiente para a economia que tenhamos coragem e decisão de fazermos investimento em infraestrutura. Esse país precisa, para criar emprego, para ampliar negócios, ampliar portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, criando um ambiente de negócio, que eu digo, da economia, ambiente tributário, de segurança jurídica e, naturalmente, de infraestrutura. Agora, deputado, com essa ênfase que o governo está dando à reforma da Previdência, o senhor não acha que também vai dificultar ele aplicar medidas em áreas que, por exemplo, façam reduzir o custo Brasil? Porque nessa área de economia, realmente, está precisando de umas medidas mais célebres, como o senhor mesmo lembrou aí a reforma tributária. Não vai, porque nós temos um desafio nesse momento com a recuperação econômica. Talvez, o maior desafio nosso nesse momento é conseguir manter a renda, de quem está tendo uma renda, mas nós precisamos de criar um ambiente para recuperar a economia para aquele que não tem renda. O nosso número pode chegar aí a 13, 14, 15 milhões de brasileiros que, nesse momento, não têm nenhum tipo de renda. Ele me cria um problema na Previdência futura, uma vez que ele não está contribuindo, e ele me cria um problema no mercado interno, porque eu estou tirando essa pessoa do consumo. Então, a reforma da Previdência, ela sinaliza isso, porque pode me criar um ambiente da economia. E com esse efeito, a reforma da Previdência e a economia dando sinais de melhora, eu retomo o consumo interno, eu trago essas pessoas para a formalidade, e a partir daí, com esse oxigênio na economia, eu tenho que... Aí, sim, não posso ter um comodismo. Eu tenho que ter coragem e atitude para fazer as outras medidas de estruturante, para que crise de desemprego, de desabastecimento igual a essa, não volte a se repetir em função de não termos feito as mudanças estruturais necessárias, porque esse país precisa, sim, de criar um ambiente para o investidor, para o empreendedor. Essa pessoa motivada, ela vai criar emprego, ela vai fazer faturamento para o governo. E, naturalmente, a economia recuperada, o governo arrecada mais, e eu faço investimento em saúde, em educação, em segurança, tão necessário também, que vai fazer esse complemento desse pacote necessário para criar esse, então, ambiente de negócio favorável para todos nós. Só uma última pergunta. O senhor apresentou diversas propostas na área da agropecuária. Queria saber se, nessa legislatura também, o senhor vai dar ênfase a esse setor. A razão de eu estar aqui na casa, eu faço política a partir da agricultura, do meu estado do Espírito Santo, olhando para a agropecuária brasileira, com princípios e valores do cooperativismo. Apesar dessa bagunça que nós vivemos no nosso ambiente de negócio no Brasil, o cooperativismo, seja ele o agropecuário, seja ele o cooperativismo de crédito, ou tantos outros ramos do cooperativismo, mostrou ter ferramentas de gestão, de transparência, de resultado e de distribuição de renda. Então, o meu segundo mandato, do ponto de vista de conteúdo, ele vai continuar militando nessas causas, porque a agricultura, nessa diversidade, foi o setor que foi superavitado na nossa economia, por isso precisamos de reforma estruturante para recuperar principalmente a renda dos nossos agricultores. Agricultor com a renda recuperada vai ter uma produção de alimento saudável, dialogando com toda a sociedade, porque se tem alimento na sua mesa, é preciso agradecer e reconhecer o mérito do produtor rural, dialogando sempre com as premissas da sustentabilidade e organizado por princípios e valores do cooperativismo, que eu acho que é a organização social capaz, nesse momento, de liderar as entregas para tão quanto o Brasil precisa. O cooperativismo consegue dialogar com toda a dimensão do território brasileiro. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Agradeço a oportunidade e tenho certeza, estou muito confiante, estou muito animado para os próximos quatro anos do nosso mandato. Eu conversei sobre as expectativas para o segundo mandato com o deputado Evair de Melo, do Progressista do Espírito Santo. Você pode acessar esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho